Essa próxima edição é muito especial, ela vai ser uma edição muito mais humanizada. A nossa ideia na arte é fazer uma edição muito clássica para favorecer muito mais as fotografias, porque a gente quer trazer essa questão humana, porque a gente vai falar de uma questão muito difícil, de traumas e a gente quer trazer isso de uma maneira muito leve, muito tranquila e a gente espera mostrar isso na arte. Em toda edição, nós estamos falando do tema do abandono. São pessoas que geralmente elas são esquecidas, elas não são lembradas e nessa edição nós queremos lembrar delas, ilustrar elas, dar voz a elas e tanto na capa, tanto dentro, toda diagramação é voltada exclusivamente para dar voz a essas pessoas. Na capa, nós estamos querendo surpreender de alguma forma, a gente está com várias ideias, mas eu não posso falar ainda, mas a gente vai surpreender com certeza, vai ser uma capa muito bonita e vocês podem aguardar. Música 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 Música